E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Sérgio Online. Dessa vez eu vou gravar uma cartinha promo que ainda não passou por aqui. E hoje eu estou aqui com o rapaz das Waterbox, Sr. Gabriel Semedo. Fala galera, beleza? Bom Semedo, eu acho que isso aqui quando você viu todas essas cartas você já meio que era semi familiarizado com isso aqui, né? Ah, já deu uma pirada. Bom, a gente está aqui hoje gravando o Vaporeon GX, o Vaporeon que foi um pedido do Fernando Asiades, tá? Um dos padrinhos do canal do plano Luxury Ball, que é o plano onde você pode escolher uma gameplay diretamente aqui do canal. Então faça parte, eu acho que nesse momento estamos ainda com uma vaga da Luxury Ball, mas se não tiver fica sempre de olho ali no padrinho, vai ter sempre um plano que vai te ajudar, tá? E você acabando, ajudando a gente também a manter a porta do canal aberta aqui, vai participar de brindes, de sorteios e tudo mais. Inclusive um coach também com o Gabriel Semedo, todo mês a gente sorteia um, né rapaz? Como que está esses coaches aí da vida? O pessoal está pegando muito, está gostando? Você está gostando de dar essas aulas? Tem sido proveitoso? Putz, está sendo muito legal, cara. Antes de a gente começar essa gravação, eu estava fazendo um coaching do padrinho que ganhou o sorteio. Que da hora. Pois é, é coincidência. Não, está sendo muito bom, a galera está gostando, a galera está se surpreendendo, inclusive. Vem com uma expectativa e acaba saindo com uma outra, positivo, e assim, eu estou gostando, estou bem feliz com o resultado. Não, então show de bola. Pessoal, você que quer conversar, está com o Semedo, às vezes não fica preocupado não com questão de, sabe, o Semedo não morde, né? Principalmente na internet, é uma coisa muito importante aí ficar sabendo. Pode falar com ele no Facebook, o link vai estar na descrição, adiciona ele lá como amigo, manda uma mensagem para ele. E se a pessoa não tiver Facebook e você for uma pessoa dessa e tiver com problema, coloca uma mensagem nesse vídeo que a gente vai dar um jeito de te atender aí também. Mas se você tem Facebook, é só falar com ele por Facebook lá por mensagem, conversa, tira suas dúvidas sobre o Padrim, não tenha medo. Pode ver ali questão de preço, questão de programa, se for só uma aula é quanto, se for pegar durante um mês é quanto, se você pretende pegar só durante um torneio. Eu acho que tem diversas escalas, diversos módulos dentro de uma aula de Pokémon TCG. Não necessariamente você vai precisar aprender a jogar com deck, entendeu? E ficar pró com aquele deck. Você pode aprender diversas coisas que vai ser útil pra você no Pokémon TCG no geral. Então às vezes você pode pegar esses módulos que são mais, assim, né? Tipo, gerais, assim, dentro do Pokémon. Acho que o Semedo também tem esse tipo de módulo aí, esse tipo de pegada aí de aula se você precisar. Te dá um aperfeiçoamento geral aí do básico do Pokémon TCG. Só que é muito avançado, a gente chama de básico, mas é muita coisa. E isso pode ser interessante. O que eu faço, né, no começo, principalmente com aluno novo, eu faço uma espécie de entrevista. Eu faço algumas perguntas, há quanto tempo a pessoa joga, os decks que ela joga. E aí eu vou procurando saber como eu posso ajudar essa pessoa, a melhor forma. Ou às vezes o aluno vem e já me passa algum problema que ele tá tendo. Ah, putz, não consigo me concentrar em torneios, ou eu não consigo jogar com decks de metagame. E aí eu vou moldando pro que o aluno precisa o meu coaching, né? Uhum. Então é tudo conversado. Show. Bom, pessoal, esse deck aqui, essa ideia inicial, basicamente, ela era uma ideia do Shintaru Ito. Naquela época que ele venceu aquele turninho com o Megane, montou aquela ideia, ele cogitava ir com esse deck, ele acabou mudando e optando ir por aquele deck e ganhou o torneio. Mas na época, ele queria jogar com isso, o Vaporeon demorou pra sair pra nós, mas ele já tinha um Vaporeon GX. Então a ideia dele era muito parecida com isso daqui, só que era um formato onde todo Pokémon com habilidade era meio que GX, era meio que X, entendeu? Agora hoje a gente tem um Giraxi, entendeu? Que o Glacell não vai conseguir parar. Vamos lá por base e falar o que esse deck faz. O Dito tá aqui como um Pokémon básico pra evoluir pra estágio 1, que é o caso de todas as nossas evoluções. O Quagsire é em estágio 1, o Naganadel é em estágio 1 e o Glacell e o Vaporeon são em estágio 1, apesar de que a gente quer que na maioria das vezes ele evolua do Eevee. O Eevee, basta colocar uma energia básica nele, a gente pode ir no deck e buscar uma evolução e colocar em cima dele. Então ele já entra com essa evolução no turno 1. Qual que é a graça? A melhor evolução, a melhor coisa pra se fazer é o Glacell, porque ele tem essa habilidade de olhar congelante. Enquanto ele for ativo, Pokémon GX e Pokémon X não tem habilidade. Então ele para sobre Zoroark, entendeu? Teoricamente esse deck é pra ter uma baita vantagem sobre Zoroark e ele vai parar qualquer outras habilidades aí de Pokémon GX nesse momento. Então o Giraxi, por exemplo, não para, beleza, mas vai parar de todos os outros ali. Ele tem um ataque que com 3 energias ele causa 90 e 30 de um Pokémon do banco e o seu GX causa 50 vezes cada contador no Pokémon ativo do oponente. Então se você já deu uma distribuída aí nesse dano, você consegue fazer isso. Não é um dano muito alto, não fecha um dano muito forte assim, nós não temos faixa de escolha, porque a postura desse deck é um pouco mais defensiva. A gente tem duas Acerolas e vamos com o Alter de Fisiculturismo, que vai aumentar 40 de vida dos nossos Pokémon. Então além de 200 aqui, ele vai pra 240, já fica um pouco mais Tunker. E nós temos a opção do Vaporão GX, que por mais que ele não esteja batendo, ele tem uma habilidade que cura 30 do Pokémon ativo de água. Então é como se a gente tivesse 270 ali, teoricamente, se tiver com item e tudo mais. Então a gente consegue dar uma curada antes, o cara vai ter que dar o dano máximo mesmo. A gente consegue ir curando. Lembrando que é acumulativo, então se nós fizermos 2 Vaporão em campo, a gente cura 60 todo turno. E a gente pode, no caso de isso, se for levar um Knockout no próximo turno, entrar com Acerola. Essas energias vão pra nossa mão, entendeu? A gente pode recuar e tudo mais e fazer o loop do deck. O ataque do Vaporão é muito bom. 3 energias em colores, 40 de dano, mais 30 pra cada energia de água. Se tiver as 3 energias de água, é a nossa única opção. Nós vamos bater 130 já com esse ataque, mas é um ataque que pode ser aumentado. Com 4 energias é 160, 5 energias é 190. E ele tem um GX que por apenas 1 energia, pode ser meio que chave isso, cura dano de todos os seus Pokémon de água. Então dependendo da situação a gente conseguir fazer um rodízio ali, se a habilidade do Vaporão não tiver tankando o suficiente, juntamente com o uso da Acerola, a gente pode dar um GX mais emergencial e conseguir essa cura. Enquanto isso, o nosso oponente vai estar gastando recursos e tudo mais. E se a gente tiver feito o nosso setup, o Naganadel puxa uma energia de água da pilha de descarte pra ele o tempo todo. Então não vai ser tão importante assim a gente conseguir pôr as energias, vamos dizer assim, uma por turno, né? Não vamos trabalhar com isso, a gente vai ter essa aceleração de energia puxando a pilha de descarte. Puxou, colocou no Naganadel, ele pode ser um atacante não GX, mas o importante é ele ter energia, normalmente nós vamos ter 1, 2 no encampo, 3 seria perfeito. E o Quagsire puxa todas as energias de água para o seu Pokémon ativo. Então toda a energia que tiver no banco ali você pode mover pro seu Pokémon ativo. E assim, a gente pode ter um Pokémon do nada, do zero, sobe um Eevee, põe uma energia básica nele, evolui ele, puxa duas energias da pilha de descarte, move as duas pra frente com o Quagsire e a gente já consegue estar atacando e já consegue estar bem no jogo. O Ultra Espaço é pra buscar as evoluções aqui, a linha do Naganadel. Pra reaproveitar a gente tem Maka de Esgate, busca um Pokémon com o Ultra Espaço, pode trocar com comunicação Pokémon que a gente mais precisa. Duas bolas de ninho, quatro Ultra Bolas e a gente vai pra tentar acelerar tudo isso daqui. Já que a gente tem uma estratégia muito simples, vamos direto com a Acrobike aqui, quatro. Delas foi uma leve mudança aí que a gente fez na lista que o Asiades me mandou originalmente, que tinha ali uns apitos. A gente acabou mudando isso e aumentando um pouco mais as cópias de Lilia. Agora nós estamos com quatro Lilias, quatro Cintias, duas Acerolas e três Gusmas de Apoiador. A nossa linha básica de energia aqui são dez. A gente tem uma Lely pra ajudar a gente a ser feliz aí e não usicar. Não depender apenas dos nossos Pokémons regulares aí, da nossa estratégia primária. Bom, é isso, né, cara? Até agora, até o momento, subestimado Vaporeon. Eu acho que é uma carta que o pessoal tá mancando aí, viu? Eu acho que a carta é boa, sabe? Não tem nada ruim nessa carta, na minha opinião. Ela é boa e ela faz até sentido no meta, né? Por exemplo, os Apidus, que dá aquele dano chatinho, né? Dois hits e tal. E aí a Cura do Vaporeon, por exemplo, é capaz de fazer esses dois hits gerarem três hits. O que faz uma diferença absurda, né? E o Glacium é o Glacium. Inclusive, quase fez top 8 aí no nosso último Inter, da América Latina. Também era totalmente por baixo, ninguém esperava. Exato. É bom, ele vai parar nos decks elétricos o Zero Hora GX, ele vai parar o Coco GX. Contra a Zoroark, ele vai parar o Zoroark, ele vai parar o Lycan Rock. Ele pega na fraqueza do Blacifalon. E, de modo geral, ele impede que a habilidade da Lady, né? Que é uma habilidade aí que pode entrar em qualquer deck. Bom, o Vaporeon tá aí, tá, pessoal? Sendo vendido na box. O pessoal da Playground ainda tem, se não me engano, acho que é a única box que ainda tem em estoque. E códigos também pra você ganhar no Pokémon, seja online. Essa carta é promo, você só consegue através disso. Ao contrário das outras cartas GX promo mais populares, que vem uma versão Full Art e depois vem uma versão Rainbow em coleção, não existe isso, tá, pessoal? Em nenhum momento não existe uma coleção próxima de Soilua no qual vai vir as Evolutions Full Art e Rainbow dessas boxes. Essas cartas só vêm na box. E, se você não está sabendo, essas boxes estão esgotadas na Copag, não tem como comprar. E não tem nos Estados Unidos também, não existe um reprint disso. É basicamente as que tem no mercado, tem. Hoje pode ser que esteja barato. Igual o Giraxi quando saiu. Pode ser que, sabe, o Giraxi saiu ali 50 reais. Depois está saindo muito, jogando muito. Você precisa abrir boxes, não sei o que. O Giraxi ainda está com a coleção atual, né? Você pode abrir boxes, tem boxes no mercado, tudo mais. O Vaporeon tem essas aí, cara. Aproveita essas aí que tem. O Flareon mesmo já deu uma subida, porque, pô, a próxima coleção muito voltada pra Pokémon de Fogo, o Vaporeon até agora é o único subestimado. A minha opinião é que você não subestime. Independente do resultado que tem esse vídeo aqui, é uma carta com bastante potencial. Então, eu só queria dar esse adentro aí, porque eu acho que quem avisa, amigo, é. Quando o negócio estiver custando mais de 100 reais, paciência. Até porque a próxima coleção vai ser boa pra Fogo. Quem pega o tipo Fogo é o tipo Água. Então, o Vaporeon pode ser o Antimeta. Sim. E o Flareon também, né, cara? O Flareon já praticamente igualou o preço do Jotun ali. Lá fora está praticamente isso. Porque, pô, vai conseguir bater no turno 1, Flareon, viu, galera? 190, turno 1. De boa. De boa. Só com o supporterzinho. O Soldador, eu acho que ele chama. Galera aí com dúvida se vai ser o Ferreiro ou vai ser o Soldador. Gente, não existe reprinte nessa situação. Um cara é Ferreiro, o outro solda. Não tem, cara, olha que mão perfeita a semente que a gente pegou. Que medo dessa mão. É, não. Essa mão é um monte demais. Vamos ver se o cara deixa a gente continuar com essa mão. E o cara está com o deck do Moutris ali. O que está acontecendo? O cara veio de Torchic. Já estou? Nossa. Já estou feliz. Meu Deus. É a Good Match ainda, cara. A análise do Bill é outra carta que vai crescer bastante, viu? Vai ser o meu segundo toque aqui pra vocês. Comprem a análise do Bill. Agora. Porque ela vai subir de preço se já não subiu. Porque é muito necessário. A próxima coleção eu estou jogando muito com item. Então comprar esses itens aí vai ser bem interessante, tá? Pra fechar. Principalmente os decks de fogo. É uma boa call pro próximo meta. Aí envolvendo isso aí Lua 10. Porra, Escape Hope. Puts. Tudo bem. Bom, bora lá. Bola de Ninho. Bola de Ninho. Pega o... O Whopper, né? É. Pega o BK aí, né? Pega o BK. Melhor ele que o Ditto, né? Sem dúvida. Pode ser o Ditto também. Não, vou pegar o Whopper só pra ficar suave. Vamos lá. Vou fazer a energia no Eevee. E a gente faz o quê nesse caso aqui? Vamos fazer o Glace. É, era a ideia que eu também tava ali. Tipo, a gente sempre primeiramente fazer o Glace. Mas não com 100% de certeza se era o correto. É. A gente pode fazer essa bike, né? Bora fazer a bike. Pega o Quagsire, manda energia. A gente tá com o Quagsire na mão? Estamos. Mas tudo bem, pode pegar, porque mandar energia no descarte é primordial. É, e a gente só tem a outra Ball e a Acrobike pra fazer isso. Ok. Ali, achamos o segundo Eevee e a gente não tem mais nada na vida, viu? Ah, mas tá bom, tá bom. A gente consegue recuar esse Poipole aí no próximo turno, a chamar uma energia, mas é isso, sabe? É. Não vai chegar a bater, né? Bater a gente não bate no próximo turno. Ah. Mas finalizamos que não temos mais opções. Só de deixar o Glace na frente ali já... Já dificulta, né? Vai que ele tem lebe e tal. E, pô, a gente tem muito supporter de draw aqui, vamos ver, né? É porque acabou que a gente não deu o filtro... Pô, não veio uma Ultra, né? Veio só o Acrobike. Olha, se ele não comprar nada, a gente ganha no próximo turno, porque o Naganadel consegue bater. O Naganadel consegue bater? Consegue bater. Consegue bater, é verdade. A gente põe energia no Naganadel, mas ele fez ali. Você quer bater de Naganadel? Tá ousado assim? Ah, quero. Quero sim. Pra tirar a Star Sheik aí, né? É. Acho que ele compensa. Bom, guarda a sua outra bola. A gente tem Lely aqui com essa mão. Fazendo o Eevee com o Vaporeon, a gente tem Lely. Você quer dar uma Lely aqui ou você tá tranquilo? Não, eu acho que... Não, vamos dar Lely, vamos dar Lely. Tá, vou só fazer a play que você é medo. Ou não? Não, não. Não tem que ser essa a play, né? Essa play é segura. A play é essa, é. Eu só tô querendo dar a Lely pra garantir mais um... Põe pole na mesa, alguma coisa assim. Agora eu tenho que... É, Lely tá aí. Quer ir de Lely? Que é a situação ideal pra comprar series? Lely é o ideal. Bom, porque era aquela coisa, né? Tem a Lely, sabe? Uma simples outra bola, manda tudo, cara. A gente tinha comprado até agora, era isso que eu tava comentando. É, então... Eu já... Deve ficar mais tranquilo também. Caramba, meu jogo deu uma travada federal aqui, hein? Parece que o computador ia até... Com medo, viu? Meu computador tem dado umas telas azul meio louca aí. Bom, ele não está alocado, não tá nada, mas a gente botou aquela pressão, viu, galera? O que que acontece? Esse aqui é o nosso segundo turno, certo? Segundo turno, a gente tem um baita banco, entendeu? Tem um monte de coisa. Não está sendo necessário o Glaceon, mas se fosse, a gente podia estar não batendo e jogando com o Glaceon. Basicamente isso. Sim. Isso tem um escape, né? A gente tem... Vai ter duas energias no próximo turno e pode buscar o segundo Naganadel. Então a gente... Conseguindo colocar a energia do turno, a gente bate com o Glaceon. Sim. Ah, não. A gente tem a energia da mão, na verdade. É só recuar o Naganadel. Nem precisa. Eu considerei descartando ela com a outra bola aqui. Mas é só recuar o Naganadel. Não precisa de nada disso, na verdade. O deck dele é de tombar carta, né? Ele vai puxar com a NRP, Fazer o Blaziken pra recuperar a energia. É. Vamos... De Vaporium mesmo, porque eu acho que o Moltres não vai ser nocauteado pelo Glaceon, né? É verdade. Ele apanha pra elétrico, cara. Que loucura. É. Vamos de Vaporium, mano. Vaporium na V. Vaporium na V. Você quer filtrar o deck ou você está tranquilo? A gente tem 24 cartas no deck e a gente está seguro no jogo, sabe? Não sei se você quer. Não, não quero não. Não quero não. Não quero ficar de boa. Dá outro espaço, por exemplo, para o pessoal entender que é uma opção nossa, né? Tipo... É, não. Porque como a estratégia principal do cara é descartar, né? Também não vamos ficar dando pano pra manga, né? Apesar que eu acho que o deck dele não vai muito... É, não. Ele bate bem, o Vaporium. Ele tem uma capacidade de dar uma hit kill muito boa. Se a gente quiser, a gente teria dado 190, cara. 190. Nesse ano, 190. E safe, né? De uma forma safe. Seu dano nenhum, sabe? Tipo... Com possibilidade dele ser nocauteado e a gente atacar de Glacier no próximo turno, né? Com 2 na Ganadela, energia do turno. Com possibilidade dele não ser nocauteado e a gente bater 220 no próximo turno. O cara bater não nocautear e a gente bater 220. E aí, quando o cara nocautear, a gente está safe batendo de Glacier no outro turno. É brabo. Qualquer coisa que cair da mesa, a gente monta o segundo Vaporium. Olha só, está na mão, sabe? A gente poderia estar iniciando aquele... Aquele tanque de... De curar 60 por turno. Está tranquilo, até porque... Ele pode fazer o Nine Tails ali para puxar alguém, só que se ele puxar o Quagsire, dá para mover as energias para o Quagsire e tal. Tomamos uma corda de fuga aqui. Eu vou subir um Naganadel, né? Sim, sim. Ele mila quantas, cara? O ataque sempre? É uma por cada energia que tem nele. De fogo, né? É, ele está milando bem pouco. Pois é. Mas qual que é a ideia disso aí? Fazer um baita de um Kyao e... É, acredito que sim. E o Blaziken? O Blaziken, ele recicla, né? As energias do Descartes. Acho que a ideia é fazer, sei lá, uns três Blaziken e... Bom, estou jogando um Mild aqui, viu? Estou só repetindo aqui o nosso rolê, porque... Vamos ter que comprar seis prêmios mesmo. Guardar, acumular a carta na mão para depois dar uma Cintia e aumentar o deck. Já entrou no modo automático aí e já era. Fazendo aquele básico do básico. Eu achei legal a caixinha do Blaziken aí no jogo. Curtiu? A gente está tentando... Tentando fazer umas coisas mais temáticas. Ficou muito boa. Estou preocupado com o meu computador, porque estamos travando tanto, meu amigo. Não era para travar desse tanto. Erika, cara, eu gosto dessa carta, viu? Mas o pior é que a análise do Bill, que estava um pouco atrás nessa meta agora, eu acho que a hospitalidade da Erika vai ser mais interessante no próximo... A análise do Bill vai ser mais jogável que a Erika em si. É, quanto mais item broken no formato, melhor o Bill fica, né? Então, faz sentido. Mas a Erika, ela é... Nossa, a Erika é um supporter... Eu acho ela insano, cara. Eu tenho muita dúvida sobre qual é a melhor carta da Sol e Lua 9. Mesmo assim, sendo o Girasshi, Girasshi. Mas, pessoalmente, sabe? Fica muito assim, cara, mas não é a Erika? Não, o Girasshi é a melhor carta, mas não é a Erika. Cara, eu estou para dizer que a Erika se equipara com supporters bons do tipo Professor Scamore. Desse nível, eu acho que ela tem um impacto muito grande. Bom, estou na automática aqui, hein? Automático, pode ir. Eu acho que isso aí não muda muita coisa. Pessoal, peço desculpa aí, viu? Se está travando muito, eu estou vendo que está travando, tá? Mas eu acho que não está atrapalhando o entretenimento, não. Está suave isso daí. É, agora ele... Então, ele vai fazer o Blazing, vai recuperar... É uma energia só que ele recupera. Então, eu não acredito que em dois turnos ele consiga milar 20 cartas do nosso deck. Mas a gente perdeu os dois Gusmas, viu? O que eu queria para... O que ele iria fazer? Não poderá atacar, caramba. É. Ah, eu vou explodir esse menino aí mesmo. Vamos lá, falta um Prêmio, põe quem ele quiser. Tranquilo, só vai. 260 no próprio Vulpix. Sim, foi o Man of the Match aqui, o Sr. Vaporeon. É mesmo, nossa. Ah, aí foi bom, hein? O Viridian. O Blazing, quem ele põe no ativo também? Vamos ver agora. Põe nele. Ah, então não põe não, rola. Não põe nem no ativo. É, estou. Vamos estourar. Vamos estourar aqui esse cativeiro. Ixi, aí. Bom, não tem como colocar mais do que isso, né? É, você joga as duas de água, aí você dá o Viridian, pega mais um. Nossa, você nem jogou as duas de água. A gente já pôs o do turno. Ah, tá bom. A gente não jogou as duas de água, né? É, poderia ter dado um pouco, sim. Vamos lá, vamos ajudar, vamos consertar com o Viridian. A gente ia bater com... 8 energias. Ia dar um dano meio alto. 200 e... 8,30 ali, e aí? 2,40, 2,80. 8 vezes 3, 2,40, 2,70, porque é 40 a mais. É 30, né, na verdade? Eu fiz a conta errada, é, eu fiz 4. É 30, é 30, o negócio é brabo. Meu, mas essa partida a gente startou bem e o cara era um deck for fun de fogo. Não, você é medo. Pô, 280, velho. Tá louco? 8 energias, olha aí. É 30 pra cada uma, velho. 240. É, ah, é, 280, é verdade. Mais 40. É verdade. Não tem como dar 270, não, essa conta? É, eu errei. Eu errei. Se fosse 40, eu tava batendo muito mais, tava batendo um milhão. Olha aí essa mão de novo. Você é medo? Esse deck aqui tá... Tá, tá pedindo a camisa. Gostei, gostei do que eu tô vendo. De novo, a gente não vai começar. Então, é porque começar, galera, e fazer o Glacier, porque foram duas mãos que a gente tinha condição de fazer o Glacier. Não sabemos o deck do oponente, mas fazer o Glacier é meio que absurdo, sabe? Sim. Ó, provavelmente é um Blascephalon. Interessante. Nossa, e outro espaço ajuda a gente. É, um Blascephalon demais. É. Dito. Bom, nesse caso aqui, é só a fraqueza mesmo, viu, que a gente joga. Porque o Glacier não vai ajudar em muita coisa, não. É, no máximo para uma tapuleira. No máximo. Mas aqui nessa partida, o que manda muito é o item. Se a gente fizer forçar ele a nocautear alguém com o item, com o Alter de fisiculturismo, para ele gastar essa uma energia a mais, eu acho que é mais Game Changer, sabe? Uhum. Bom, e aí? Faz o Glacier. Faz o Glacier. Faz o Glacier. É, deixa eu ver. É porque o Vaporium tem 10 a mais, sabe? O Vaporium tem 10 a mais, né? Ele já faz aquele lance do item. É, não, eu gosto do Vaporium, é verdade. Tem razão. Faz o Vaporium, hein? Só tem um que cabe no deck, viu? Ixi. Alguém vai ter que morrer aí, meu amigo, senão os bichos não vão jogar. É, mas não, põe o Vaporium. O Vaporium tem 10 a mais aí, apesar dele ter feito 3 boi-pulli, né, mano? Tá de parabéns. Sim, a gente não tem nem como quebrar esse outro espaço aí, então... Bom, vamos fazer aí as... Bicicletinha. Bicicletinha. Dito, né? É, o dito. Beleza. A missão aí já foi bem encaminhada. Pelo menos a gente já tem a base na mesa. Ó, calma aí. Dá pra comprar infinito com essa ali. Dá pra comprar 8. Nossa, dá pra fazer essa outra bola aí, jogar essa Cintia fora? Dá, dá. Claro que dá. Agora que ela não vai ser mais útil. Tá faltando ele, né? Mas, assim, não tá faltando também. Tá e não tá. Ah, não, não. Pega o Vaporium mesmo. Não tem problema não. É que garante, né? O dito pode virar até o Glace, se você quiser, então... Uhum. E vamos lá, véi. High five aí, linha pra 8. Nossa, high eight. E aí, partiu? Passou, né? Ou quer... Vamos continuar jogando aqui. A gente pode pôr até mais um. Não, não. Tá tranquilo. Não, acho que ele pode parar por aí. Chega, né? É, o máximo que pode acontecer é o cara dar um Marcelo. Então, a gente poderia até jogar... Fazer uma ultra pra jogar outro espaço fora. Mas, também não ia mudar muita coisa, né? Fazer um Eevee com o Altair, talvez, pra deixar ele um pouco mais confuso. Isso poderia ser. Pra já fazer o Glaceon depois. É porque o espaçozinho ali é do Marcelo, né? A gente provavelmente vai tomar esse Marcelo. É, tá com cara mesmo. Mas é bom também não gastar a ultra, porque a gente vai acabar pegando a ultra. A gente precisa do Quagsar, né? Sem o Quagsar, a gente não tá jogando. Sim. Não tá mesmo. Olha, quantas energias a gente tem no Descartes? Só um, eu acho. Só um momento. Só um, por enquanto. É, tudo bem. É o que precisa ali, pra pegar o Blast Cefalon. Vamos ver. Eu acho que ele não chega no Cautia, não, né? No Muck. Ih, o Ditto não vai funcionar. É, perdemos um espaço no banco aí. Precisamos no Ditto, já. É. Tudo bem. Deu o Lily. Mas não tem problema. Tá ruim pra ele. Não tá bom, não. A gente pode fazer o Lily. Dependendo, a gente consegue fazer um... Ah, ele vai recuar, dar o GX. Ih, audacioso. É. Achei. Achei meio ousado, né? Com oito cartas na mão, a gente deu uma Lily pra oito e não fez nada. Esse cara tem um Machado na mão ainda. Pra ter feito tudo isso, não é possível. É, então ele fez o GNR Suite também, né? Assim. Bom, é o olho do ataque. Não, ele deu... Olhou as cartas de premium, ok. Bom, vamos lá. Na Ganadel. Na Ganadel. Na Ganadel. Ó, por mim, a gente tem que dar as duas Ultras nessa turma. Uma pra Quagsar e uma pra... Sim. Uma pra Quagsar. A gente pode... Aí... É... Então... Ultraspaço, a primeira é fácil, vai. Ultraspaço e Energia. Porque a gente ainda consegue girar a mão. Ok. Energia e Ultraspaço, ok. Se por acaso a gente achar o segundo na Ganadel, a gente consegue encaixar o Guzman. Mas não tem como fazer isso, né? É, se a gente fizer a segunda Ultra, dá. Pro segundo... Pra ele, né? É, porque a gente vai fazer Guzman com a Quagsar... Peraí, a gente jogou duas Energia. Não, a gente não tem Energia. É, não tem. A gente não tem Energia. Ah, tá. A Energia tinha que ter ficado na mão pra play rolar. Mas não tem problema. A gente não conseguia, eu acho. Ah, não. Conseguia, sim. Se eu fosse feito na ordem certa, conseguia. Tudo bem. É, porque é subir, descartar, subir com outro. Mas eu acho que a mais safe não é essa jogada agressiva. Era fazer o Eevee mesmo esse turno. A gente tem um Man aqui em campo. Tá bom. Eu prefiro garantir o Eevee aqui. Pode ser. Joga a Cerola, porque se ele for bater e não matar... Pode jogar a Cerola. Guzman? Pode jogar o Guzman. Ah, pode jogar o Guzman. Achou o Eevee, e é isso? É isso. Pode pôr o Alter nele já. É isso. Show de bola. Sim, tia. Bom, a gente ainda precisa achar uma Energia ou achar o Naganadel. Energia veio. Beleza. Não dá pra ir filtrando. Sim. Naganadel na mão. Ou Lilian. Olha. Com o Naganadel na mesa... Não precisamos do Naganadel esse turno. Não, então. É que assim, o que a gente vai precisar com a Lilian? Nada. Se a gente tiver o Naganadel, as Energia já estão aí. Acho que... Sabe, a gente vai ter os atacantes e é isso. Vai ser a troca de prêmio. O máximo que a gente vai querer na Lilian é tentar achar um Guzman. Mas ele vai ter que bater de Blosséphala no próximo turno. Prefere não ficar com o Drell Power na mão? É, acho que a gente pode pegar o Naganadel. Tá bom. Você sabe que a nossa Lilian não funciona mais, né? A gente não tem Drell Power. Tô ligado. Tô ligado. Valor. Minha Energia já garantei a outra. Beleza. Pode até dar ability no Naganadel e ficar com a Energia no Naganadel também. Só pra... Porque se caso esse Vaporeon for nocauteado, já dá mais duas habilidades e já volta com o Glaceon no próximo turno. Bom, tá tudo indicando que esse Glaceon seria nocauteado. Agora que a gente pegou um Vapore, acho que a gente segue jogando de Vapore. É. É, a gente vai ter os três atacantes aí que a gente quer e tal. Com as Energias também. Só não sabe se vai ser o suficiente, né? Porque a gente não vai pular o Beast Ring aqui. É um pouco problemático isso. É, não vai pular. Impossível pular aqui nessa situação. É, ele vai... Tem que comprar alguma coisa. Ele vai muito nocautear a gente agora, né? Se ele tirar todas as Energias, sim. Mas aí ele não bate o Blaceflon no próximo turno. Tá difícil dele bater de Blaceflon. É, então... Mas a gente também não vai poder passar o turno. A gente vai ter que... Bater. E... Assim, ele acerta o Beast Ring, né? Com o Beast Ring ele consegue. Sim. Mas não tinha o que fazer assim mesmo. Não, é. É trocação. Vamos ver quem falha primeiro. É, agora é ver a trocação. É literalmente assistir essa trocação mesmo. Já que a gente tá consistente daqui, vamos assistir essa trocação. Mas a gente comprou um grande prêmio. A gente estaria um pouco atrás, na minha opinião. Sim. Apesar de que talvez esse tipo de Blaceflon faça uma diferença, viu? Em algum momento, não sei, sabe se faz, mas pode ser que faça. Pode ser que faça, né? Bom, a gente tem tudo na mão. Sim. Cara, ele não gastou energia, hein? Por causa do... Da faixa. Mas agora ele vai ter que gastar. Porque esse daqui tem 250. É, 240. Ah, 250. É, eu... Pode falar. Não, acho que eu teria feito até um Blaceflon nesse aí. Nesse aí que você subiu, fazer o Blaceflon. Porque pode parar uma eventual tapulele e tal. E outra. O Altair não vai fazer sentido pro Vaporum. Ele vai ter que gastar uma a mais, anyway. Não, se ele... Agora não fez diferença, né? Por exemplo, por causa da faixa. Ele anulou com a faixa. Só que o Altair, com esses 10 de dano, não anula, sabe? Fica bom. Não sei. Pra mim, a gente tinha definido que a gente ia fazer Vaporum. Seguinte que não ia, aí eu fecho as culpas. Não, tá suave. Tá suave. O que eu ia falar é que... O nosso terceiro atacante, que é o Glaceon, ou... O Pag Steyer, né? No caso, ele... O Glaceon ia ser nocauteado com 4 energias, né? Sim. Mas a gente pode encher o Altair. Mas foi com 4, do mesmo jeito. Sim, sim. Ó, ativou o Beast Ring, ok. Mas vai ter que ser 5. A grande questão, a grande chave desse momento é... Precisa de 5. Sim. Ah, tô achando estranho que ele não deu outro espaço pra pegar mais um Glaceon. Será que ele tá falando? Será que o Pryso 2? Ou ele fez um Display? Ah, não sei. Carregou, carregou. Cara, é muito tanque, velho. Não é possível que esse Blacefla é tão absurdamente assim. O cara consegue bater em 3 tanques... De boa. Consegue. Consegue. O problema dele nunca foi GX. O problema dele sempre foi não GX. Agora caiu o Glacefla aí. Tem que pôr a energia do turno nesse rapaz aí, né, amigo? Pelo menos. Nossa. E uma bicha ainda. Ok. É, eu acho que a gente... É, não deu não. Não vai dar, né? Não vai. Só se a gente fizer um Quagsire, bater de Quagsire... Baixar um Hooper. Fazer outra bola, sabe? A gente pode fazer isso, hein? Vamos lá, é uma baita play. Eu acho que pode ser. É, é o que tem que ser feito. Blower. Vai descartar uma menos ainda. O que acontece? O que acontece? Eu acho que o Quagsire pode rolar, hein? Ele tem 3 cartas na mão só, velho. Sim, capaz de não ter nem energia pra... Mano, é... Vamos ver se tem, né, o rolê. Se tem um Hooper no deck. Ah, é. Também tem esse detalhe. A gente pode ver no outro espaço. A gente tem que achar a energia do turno, né, velho? O meio perigoso, o semi-perigoso é isso. É. Não, mas a gente vai achar. Bom, tem que achar a energia do turno. Vou achar um Hooper. Ah, beleza. Cara, não, calma aí. Ah, não. Tem que achar a energia do turno, né? Tem. Se não, vai falar pra gente dar um gusmo no do banco ali, mas não adianta nada isso. É, não ia adiantar, porque o da frente também tá com o Choice. Uh, Alter. Mano, não tem o Hooper aqui. Mas a gente comprou a maca, foi isso? Não, a maca tá aqui. Beleza. Tudo bem. Olha, a gente pode matar o Quaggsyr e depois finalizar o jogo de Naganadel, não sei. É, acho que não vai dar também. O Hooper vai ter que... A gente vai ter que baixar um... A gente vai ter que dar a Cint. A gente tem que achar a energia do turno, certo? Certo. Ah, não. Não era pra fazer o Glacier? É, agora se ele tiver um gusmo, ele ganha, né? Sem o Glacier, ele não ganhava. Ah, não. Tudo bem. Mas calma aí, vamos fazer um Realt. Ah, agora tá tranquilo. Não, não tá não, mas... Não tá não, mas vamos que vamos. Não, suave. É, enfim, tio. Tem que vir a maquinha, cara. Tem que ficar tranquilo. Bom, beleza. Dramático. Dramático mesmo. Mas vamos lá, não vai ter gusmo, não. Nossa, tá muito ruim, mano. Eu acho que a gente fez uma escolha errada. É, não. Esse Monkey aí prejudicou. Esse Dito aí... Pois é, né, mano? Tipo, era só não ter, né, velho? O D-Team tá aí, prontinho, pra se escolher usar. Pois é. É tudo d'água. Vai comprar o Opera agora. Comprou o Eevee e outro... Nossa! Era o último. É, não era pra rolar, né? Tô meio triste da gente perder de Blastheth. Calma, a gente não perdeu ainda. A gente pode dar gusmo no Alolanor e ele recuar. Mas aí a gente... É, né? Meu Deus. É, tá agressivo o bicho. É que eu acho que a gente nem tem energia, sabe? Pra ficar pôndo todo turno e conseguir voltar. Não, a gente consegue dar gusmo ali no Alolanor e fazer a habilidade do Nagano até o turno. Próximo turno, se a gente tiver gusmo, a gente ganha. Vamos ver quantos gusmo ele já usou? Acho que nenhum. Tem que recuar esse menino aqui, né? Não, é... Como assim? O Gleison, se você quiser bater de Nagano depois. Não, a gente... Ah, você não quer subir o Gleison, você quer subir o Nagano. Eu quero dar gusmo no Alolanor e com o Nagano na frente. Com o Nagano na frente, ok. Beleza. Isso. Faz a habilidade dele e tudo, cara. Seja o que Deus quiser, né? É. É isso, né, cara? Não vou nem fazer nada mais. É isso, gente. Tá fazendo esse Nagano aqui porque não faz sentido não fazer. Vai que... É, é. Deixa eu ver. Hum, tomara que ele não tenha gusmo. E aí? Outra ball. Vixe, tá. Tá filtrando o quê? Vai fazer uma lely. Isso, Galutai. Faz a lely aí. Meu Deus. Se ele errar de novo, vai. Meu Deus. Nossa. Aí eu não entendi duas vezes. Caramba. Mas acontece. Eu achava que o mesmo golpe não funcionava a mesma vez no mesmo cavaleiro. Mas, galera. Acontece, viu? Acontece. Acontece. Não fiquem chateados aí, não. Porque, uma vez, acho que eu fiquei rindo do cara. E a galera falou. Pô, tio Sam. Eu sou novato, cara. Eu cometo mesmo o que esse cara cometeu aí. Não é uma atiração de salto. Tipo, um lance meio... Ah. Galera arrogante. É porque eu sou engraçado, mano. E eu acho interessante que vocês não passem pela mesma coisa, sabe? O cara tá ali dizendo. Não, tá muito fácil. Tô ganhando. Tô ganhando. Não, vou ganhar. Vou ganhar. Ganhei já. Não. Ixi. Agora é só dar uma outra ball e fazer uma lely aqui. Tipo. O próprio, sabe? O cara que trouxe o Mucky, velho. O cara que chamou, sabe? O aniversário é dele. Ele que chamou o Mucky pra festa. Tipo. É, então. É que tá. Ele fez o Mucky, beleza. Aí ele baixou o Marshadow. Inclusive, isso é assunto de coach, não é não? Leitura de mesa, assim? Pra ficar evitando essas coisas. Foi mesmo. Fazer uma certa contagem em campo. Pra tipo, cara, beleza. Vou fazer aqui, vou fazer aqui. Vou fazer a lely. Posso fazer a lely? Posso fazer a lely. Então, beleza. Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Vou fazer a lely. Vou fazer isso aqui. E aí, mano, toda hora a gente tem o Eevee. Só que essa mão tá bem pior. Mas a gente tem pelo menos o Block. E aí, a gente começa? Não começamos. Nenhuma vez. A gente perdeu todas. E é metálico ainda, né? Aparentemente. Que beleza. Vai bater na fraqueza do menino. Coisa boa. É, vamos ter que chamar Vaporium. Não vai ter jeito. Agora que a gente viu o Mulligan aí, amigo. É, ele também, tá bom. E aí, você quer fazer alguma coisa? Ou só isso mesmo aí? Tancar? Bota o meninão, né, cara? Bota o Alter nele. É, vai que vai. Vai filtrando aí. Já era. Sem Gusmos, né? Sem nada. É, sem nada. O que a gente poderia ter feito no começo é ter dado o Gusmos no Delmars antes de baixar as coisas. Eu pensei nisso. Aí não bateu mais. Pra mim, eu tinha até falado, cara. Putz, pensei e não falei, né? Muito, muito lume esse tipo de comunicação aí quando dá errado. Ah, pessoal, né? Uh! Pramo bem. Aí, ó. Jogou, fino. É, eu acho que não precisa mais pôr ninguém no banco, né? Não, mais ou menos. O menino aqui precisa. Precisa, não? Menino? Ah, não, não. O Eevee? Isso, isso sim. Tô falando de dar outro espaço e tal. É, bola de mim. Trazer um Eevee ou um Dito? Ah, o Dito, né? Eu sou o Dito. Calma, certeza? É, né? É, é o Dito. A gente pode dar outro... Isso, pode ser. Energia do turno e humildade, né? É, pode dar outro espaço. Só pra tirar uma carta do deck ou se a gente quiser gastar na outra. Não, é, pra gastar na outra. Ótimo. No outro turno, a gente pega o outro e gasta na outra, pra não jogar o Guzman fora também. Sim, aí consegue dar a Lillian. Na verdade, torcer pra ter energia. Eu queria dar essa Lillian com a Ultra Ball na mão pra comprar energia, sabe? Isso aqui reduz 30. Como é que é que funciona isso daí? É, reduz 30 e você não pode usar efeito, tipo, o The Sweet Wine não vai pingar, essas coisas. É, vai ter que descartar o Guzman mesmo, Semedo, na minha opinião. Não, calma. A gente pode dar outro espaço e pegar o Nagaradão. Ah, tudo bem. Mas você quer buscar o quê com essa Ultra Ball? Ué, a gente pode pegar aí um Eevee mesmo. O segundo Vaporium é legal, pô, procurou 60 por turno? Sim. Né? É que eu tô com medo da gente não ter energia, sabe? Eu queria nocautear esse bicho, entendeu? Entendi. A gente só nocauteia ele, tá vendo? A gente não consegue nocautear. Porque a gente precisa de energias na pilha de descarte. Não tem... Entendi. Você queria salvar... Ah, mas teria que vir duas bases. Teria que vir duas bases. Ah, ok. Teria que ter dado uma Lillian, entendeu? Pra tipo, veio essa básica aí, sei lá. Teria que fazer um corre maior aí. Foi difícil, né? Não veio acrobite, não veio nada. Não tava nada propício. É, sim. Não. Ixi, a acerola também. Ah, mas bem de boa essa acerola, viu? Tô tranquilaço dessa acerola. É, esse de alga é um problema. Ele nocauteia. Ele não vai bater. Ele vai morrer só. Como que ele nocauteia? Ele bate 60 e... Ah, ele bate 60 e volta a gente. Putz. É muito forte. A gente tem que matar esse bicho as turnas. Exato. Eu acho que a gente consegue filtrar e tal. Você quer botar o Fink agora? Nash e... A Lillie. Pode jogar a Lillie fora. Quer trazer o segundo Vaporeon? Quero. Fazer em cima do Ditto? Pode fazer em cima do... do Eevee mesmo. E o Ditto a gente pode evoluir para um Klegsire e tal. Por causa dele não pautilou o nome. Não, a Cintia pra cara. Energia. Tem de duas energias, né? Uma na pilha de descarte e uma na mão, na verdade. Entre 30... Não, uma já tá no... Uma tá matando, sim. Mas ele não reduz, não? Ah, ele reduz, mas aí a gente ainda tá no real. Nossa, o Vaporeon, ele é brabo. Nossa, glória. Ele é brabo. Nossa, o Vaporeon bate forte, cara. Olha aí. E sem... Caramba, ele jogou sozinho, né, cara? A partida. Eu tô achando, enfim... Eu acho que a gente tem que tirar os Glaceon do deck e botar quatro Vaporeon. Aí, não é? O Glaceon era bom só na coleção passada. É, então vai parar o que? Não, não, não. Mas o Glaceon... O Glaceon... A gente não pegou nenhum Zoroark. É, não. O Glaceon é o bicho contra o Zoroark. O Glaceon tem que estar contra o Zoroark. A gente não vai pôr só um, né? Essa aí doeu, viu? Porque a gente não tem esse rolei, não. A gente move tudo que faz o Zire. Ele bate forte com o Zire. Não, a gente tem um Gusmin aqui, vai. Vamos de Gusmin, é só. Não? Dá a obediência. Vamos, vamos, vamos. Quer matar quem ali? Ah. A gente... Pode matar o... O Maguiarna, Maguiarna. A habilidade dela é boa. Você quer mover tudo ou você quer continuar na ignorância aqui mesmo? É, acho que a gente pode... A gente podia dar uma dosada, né? É, vamos dar Gusmin. É, a gente não vai poder mover. É, beleza. Ih, nocautei. Eu acho que nesse momento é isso. Sim. Cara, galera, a gente não recebeu nenhum dano. Se recebesse, a gente podia estar curando 60 todo turno e a gente tem 250 de vida. Pois é. O dano que a gente recebia do Blastefalon era mais o nocaute mesmo. Uhum. Cara, o cara subiu e deu mais. Esse cara tá muito perdido. Eu não consigo... Ah, é. Bom. Não sei o que dizer, né? Bombou o deck, né? Como é que a gente pode fazer disso aqui? Não é, bombou. Bombou, né? Vaporium. Tá aí, galera. Boxinha do Vaporium. Inclusive, eu tô com uma aqui mas tá lá na sala senão eu já ia até mostrar. Eu acho que é um Pokémon que vocês estão subestimando de forma errada. Viu? Eu acho que os três são muito bons. Às vezes, vocês fazem muito... muito negócio pra Jotun, sabe? Tudo mais, mas... É... Os três são bons, sabe? Põe isso na sua cabeça. Os três são bons. Cada um tem a sua situação. Mas os três são extremamente fortes, na minha opinião. Os três são muito bons. Eu vejo três, assim, competitivos. Competivos. Assim, os três talvez não fossem muito bons em cartas e se analisando de forma independente. Mas enquanto houver Yves de Soilua 1 com essa habilidade, os três são bons. Concordo. Porque aí, quando eu tiver habilidade, quando eu não tiver mais habilidade, eu acho que o Flare não deixa de não ser tão legal. Sim. Entendeu? Mas enquanto eu tiver, cara, o Flare vai bater muito 190 no próximo turno, no próximo coleção. Vai ser absurdo isso. Bom, é isso. Arrasamos aqui. Foi bom. Fernando, Aziade, espero que você tenha gostado. Seu Vaporum GX aqui mudou muito bem. Ele disse que vai ser meio que um louco do Ziv. Ele vai continuar no plano da Luxury Ball. Todo mês vai pedir uma decklist. Todo mês ele vai pedir uma decklist de Yves. Então, para a galera que curte as Evolutions, vai ter uma gameplay de Yves por mês no canal. Acho que vai ser interessante isso também. Vai ser bem legal. Agradecer, porque o pessoal está até ajudando, né, velho? O pessoal está pedindo umas gameplays massas. Igual ele falou, pô, eu vi que você não fez Vaporum ainda. Faz um Vaporum lá para mim. Eu curto o Ziv. E eu estou achando muito bacana, sabe? Está muito da hora essa interação com os padrinhos. Cara, faz a parte, velho. Se você sentir aí no seu coração, estiver de acordo com o que esse canal te entrega, né, os vídeos diários aí de Pokémon do CG, o jeito que esse canal abraça o seu hobby, fique à vontade aí e senta com qual é vários brindes muito legais que valem mais do que o seu mês de assinatura. Beleza? Semedo, é isso, cara. Quer falar alguma coisa? Não, cara. Só queria agradecer. O deck de Vaporum realmente é bom, tá? Ele é competitivo, dá para usar até em torneio e tudo mais. Ele tem umas coisas assim que só esse deck faz e a engine de Quagsire na Ganadel foi tranquilo de montar também. Então, para mim, esse deck está de parabéns. Muito bom. Adorei. Show de bola. Também curti. Me surpreendeu um pouco aqui nos meus testes antes. Não estava tão simpático assim, não. Aqui bombou. Mas essa é uma lista esqueletos, tá, pessoal? Tipo, faça suas alterações aí pessoais e tudo mais. Eu não sinto que essa é uma lista final, mas eu sinto que ele jogou bem hoje. Então, parabéns aí. Foi show de bola. Semedo, muitíssimo obrigado, cara. Tudo de bom aí para o senhor. Tamo junto, viu? Mais uma vez. Pessoal, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Espero que vocês tenham bebido água aí durante o aviso da água da gameplay e que vocês continuem bebendo água aí para se hidratar. Semedo, também beba água antes de dormir. É isso aí. Tamo junto. Pode deixar. Pessoal, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar. Faz um brofish aí, semedo. É nóis. Uou! Uou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau